E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo bem interessante pra vocês Eu vou fazer um vídeo de como aumentar o FPS do seu CSGO, beleza rapaziada? O último vídeo que eu fiz foi de como aumentar o FPS também, mas foi bem inferior a esse tipo de conteúdo que eu vou trazer agora pra vocês, beleza rapaziada? Eu decidi dar uma limpada no meu conteúdo e fazer um conteúdo melhor atualizado pra vocês, fechou? Pra quem não conhece, o canal do NX tem o prazer de ajudar todo mundo que tá com FPS baixo, que tem um PC bem fraco aí, tá? Pra tá melhorando o seu desempenho Eu criei uma CFG, tem um pouco tempo, que ela se chama CFG FPS Rússian Ela veio diretamente da Rússian, eu fui bem atrás pra buscar os comandos, etc E eu descobri uns comandos que realmente ajudam a aumentar o FPS Então eu decidi trazer um vídeo combo de como aumentar o FPS completo pra vocês aí, pra tá dando um boost no seu PC, beleza? Se o seu PC é fraco, vai tá dando uma melhorada aí, com certeza, fechou? Eu queria tá escrevendo deixa o like aqui rapaziada, mas o quadro, mas minha caneta sumiu Eu queria fazer isso pra ficar bonitinho pro vídeo, mas não consegui fazer Então galera, de coração já chega deixando o like aí, beleza rapaziada? Que eu quero fazer o seguinte, pra todo mundo que deixar o like nesse vídeo Me manda uma print lá no meu Instagram, que também tá na descrição, por coincidência, beleza? É só você ir lá, mandar uma print que você deixou o like E se inscreveu no canal que eu vou mandar um adesivo desse pra cada um de vocês que fazerem isso, beleza? Então vai lá, manda, deixa o like aí, se inscreve no canal se caso você não tá inscrito E vamos lá pros passos pra tá aumentando o seu FPS, o seu CSGO, fechou? Bom galera, o primeiro passo não é nada mais nada menos que configurar o seu CSGO, galera E você pode vir aqui justamente na aba jogo, beleza? Primeira coisa que você vai desativar é ativar a mensagem do instrutor do jogo Pra quem não sabe, isso aqui já vem ativado, já deixei desativado aqui justamente por isso Porque o instrutor não ajuda em nada, pelo contrário, ele atrapalha O ping você decide, se você for jogar com um amigo que tá mais lagado, você pode aumentar o ping um pouquinho Mas eu sempre deixo no mínimo possível, que é 25, tá? Pra não tá dando nenhum problema na hora de você tá jogando a sua partida ou etc Tem muita gente, galera, que deixa isso aqui restrito, coloca 4 MB, etc Achando que vai deixar o CSGO mais leve, que vai tirar o lag de internet Não, galera, se você deixar irrestrita, isso aqui é justamente pra deslimitar qualquer coisa que esteja limitado Se o seu jogo limitava em 4 MB só, aqui vai tá irrestrita Irrestrita significa, tem muita gente que não sabe o que é isso Acaba colocando, achando que é coisa ruim, mas não é coisa ruim não Isso aqui é pra deslimitar, se você tiver com 1000 MB que vai rodar, entendeu? E o que a gente precisa, por isso que eu decidi iniciar esse vídeo justamente por aqui Ativar a console do desenvolvedor É justamente isso aqui, você ativa isso aqui A tecla grave já vai abrir essa tela aqui pra você estar mexendo em alguns comandos de configuração pra vocês Fechou, rapaziada? Eu vou mostrar as configurações que o DNI usa aqui Eu tenho muitas execs, galera, quer ver? Exec DNX, DNX FPS, DNX FPS 2022, tá tudo aí no canal Muita gente gostaria da CFG que aumenta o FPS do DNX, tá rapaziada? Mas isso aqui, basicamente, essa CFG rusta que eu vou mostrar pra vocês Ela é bem melhor e eu vou mostrar totalmente porquê Vamos na aba vídeo aqui rapidinho, galera Eu tô com a resolução aqui 1920x1080 justamente pelo motivo de eu estar gravando o vídeo Mas normalmente eu jogo 4x3 com a resolução 1280x1080 que é essa resolução aqui Mas se você quiser, galera, pra estar aumentando o FPS Eu recomendo você estar utilizando 800x600 ou 640x480 É uma das resoluções mais baixas do CSGO quando estrae Global Festival, né, rapaziada? Pra estar aumentando o FPS do seu CSGO Mas basicamente tem muita gente que utiliza aí, ó 640x480 achando que vai aumentar porque é a mais baixa Mas às vezes a 800x600 aumenta mais o FPS e deixa o CSGO mais leve É bem estranho ter uma resolução maior e aumentar mais o FPS Sim, galera, eu já fiz o teste e já comprovado que às vezes nem sempre é a baixa resolução que aumenta o FPS E sim a resolução que você está utilizando, fechou? Então, utiliza a resolução que você quer aí, beleza, galera? No meu caso, eu utilizo a resolução que é essa aqui, que é a que eu mais estou acostumado, tá, rapaziada? E, ó, eu vou mostrar... O resto vocês já sabem, não vou ficar configurando isso aqui com vocês não Que vocês já devem saber Tudo no baixo, tá, galera? Última... A única coisa que eu deixo ativado é aumentar o contraste dos jogadores Que também tira o FPS Eu deixo ativado porque eu utilizo Mas tira o FPS comprovado Já fiz o teste, tá, galera? Tira... No meu PC, tinha uma média de 20 FPS essa opção aqui Então, vai de vocês Eu já fiz o teste ao vivo com vocês Tem vídeo no canal, caso vocês quiserem Tá dando uma conferida, tá? Mas, eu particularmente não gosto Eu gosto de deixar ativado porque deixa a boneca com sombra Fica mais fácil de ver Mas, pra quem deu o PC ruim Muito ruim Não deixa ativado Renerização multinuclear pode deixar ativado totalmente, tá, galera? Que é pra utilizar o máximo do seu processador O máximo do seu computador aí E tá melhorando o desempenho O resto é tudo baixo O resto é tudo, tudo, tudo baixo mesmo Galera, tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Que vocês podem estar escolhendo qualquer mapa que vocês quiserem Pra colocar no fundo do seu CSGO, beleza, galera? Isso aqui, ele tira um pouco do FPS, tá, rapaziada? Mas, eu particularmente não gosto de deixar Eu gosto de deixar esse fundo Porque deixa o CSGO mais bonito O CSGO com mais vida E, então, eu basicamente gosto de deixar Ao invés de você Mas, se você quiser tirar o fundo Tem vários outros vídeos que eu, inclusive, vou deixar na descrição aqui Que ensina pra você a tá tirando o fundo do CSGO Deixar tudo preto aqui Aumenta o FPS? Aumenta Mas, aumenta o FPS no lobby, tá, rapaziada? Independente na partida Não faz diferença alguma, tá? Então, particularmente Se você conseguir deixar o seu PC com esse fundo Eu acho que fica mais bonito Você pode escolher qualquer um que você quiser, etc, né? Então, vai de vocês Galera, aqui na nossa área de trabalho Eu tenho uma pasta Junto com uma CFG Que eu já... Eu vou liberar ela totalmente completa pra vocês Porque vocês estão deixando muito like, tá, rapaziada? Principalmente, todo mundo que estiver inscrito no canal Eu vou trazer uma atualização, tá, rapaziada? Dessa pasta DNX FPS Pra quem não sabe, essa pasta É uma das pastas mais procuradas da internet Que é uma pasta que aumenta O FPS do seu CSGO Se você clicar aqui duas vezes Você pode ver que vai ter o Memory Reduct Que é pra limitar E limpar a sua memória RAM E tem alguns comandos aqui Do CMD Pra tá limpando o seu PC totalmente Sempre que você tá executando Beleza, galera? Desativar serviços Mais FPS FPS Limpar Memória Reduct O Memory Reduct, galera Ele limpa a sua memória RAM Quer ver, ó Desativar a update Clear Memória Eu vou dar um Clear Memória aqui Automaticamente, galera A minha memória RAM Foi limpada Todos os arquivos Todas as coisas que estavam abertas Que inútil Esse programa tira E já dando um desempenho maior Na minha gameplay, fechou? Esses outros comandos aqui Eu não vou dar exec Eu vou dar exec Só executar após Ligar o PC Que é pra limpar O PC, beleza, galera? Os tempos, etc Então vale a pena demais O seu PC ficar bem levinho Tá, rapaziada? Os mais FPS Você precisa ativar ele Com o modo Administrador, tá, rapaziada? Pra tá limpando o seu PC Só nisso aqui que eu fiz Aqui já deu um bom Ganho de FPS Tá, rapaziada? Você pode ter certeza Vou mostrar pra vocês agora A CFG Russa Beleza, galera? Aqui, ó Olha só Que coisa Mais magnífica Ela vem com FPS Max FPS Max 1 CL Disable HTML O Matcam Mano, esses aqui Tudo configurado Pra tá melhorando melhor Mano Outra coisa que eu quero mostrar Pra vocês Deixa eu só conferir Se ainda está com esse comando Porque eu não sei, tá? Não, não tá Eu tirei Porque tava fazendo sacanagem Com a galera Isso aqui é o seguinte Tinha um comando aqui, galera Que automaticamente Trocava a sua resolução Do CSGO Por exemplo Se você jogava com 800 Não sei o que lá Ele jogava pra resolução mais baixa Eu não sei se está aqui ainda, tá? Mas eu acho que Se não tiver Não tem problema, não Eu vou liberar essa CFG pra vocês Beleza, rapaziada? É só vocês deixarem o like aí Porque é muito importante Deixar o like Já liberou a CFG Se inscreveu no canal É muito importante Ativou o sininho de notificação Ok Agora eu vou ensinar pra vocês Como colocar ela Dentro da pasta do jogo Tá? Você clica em copiar Vem aqui Na sua Steam Tá, rapaziada? Vem no Contestrike Global Fence Botão direito Propriedades, tá? Você vem aqui Em arquivos locais Explore Beleza, rapaziada? Vai abrir essa pasta aqui Você vai vir em CSGO Você vai vir em CFG E vai colar ela aqui dentro Beleza, rapaziada? Coloca aqui dentro Dentro do jogo É só abrir o console, tá? E da exclamação Exec E colocar FPS russo Já vai aparecer lá automaticamente Se você só clicar E já vai estar estabilizando A sua CFG Então Só com esses dois comandinhos aqui Galera Vai dar limpeza no seu PC Essa aqui Não Essa que vai dar limpeza no seu PC Esse que vai dar desempenho no seu CSGO Galera Basicamente você Aplicando Essas dicas Essas coisas assim Você vai aumentar muito O seu desempenho Dentro do seu CSGO E vai Estar dando um boost Demais no seu computador Tá? Antes de você iniciar o jogo Rapaziada Eu prezo que vocês Feche todos os tipos de coisas Que tiver aberto no seu computador Tudo mesmo Beleza, galera? É muito importante Porque Quando você for jogar Não vai ter nenhuma coisa pesando Sempre atualizar Os drives da Nvidia Beleza, rapaziada? Porque tem muita gente que não atualiza os drives Ah, ainda não tem Nvidia Independente AMD Intel Tudo tem atualização Então é bom você estar sempre dando aquela atualizada De leve Beleza? Outra coisa que tem muita gente que gosta de fazer Gosta de falar Eu não gosto de ficar falando muito isso Porque Ajuda Ajuda Mas, né? Tanto faz, galera Você vem aqui, ó Na parte Ajustar Configuração de imagem Tá? Você pode vir cá Usar minhas preferências Aí a preferência é sua Você pode colocar qualidade Balanceada E desempenho Você coloca desempenho Você aplica aqui Já vai estar dando um boost no seu computador Mas isso aqui é bem Nutellinha Que só aqueles programinhas Que eu já passei para os senhores Vai estar dando um boost bem grande Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo mais completo, tá? Depende só desse feedback desse vídeo Se esse vídeo bateu uns mil Mil e quinhentos likes Quem sabe o DNX não vem E traz um vídeo bem top pra vocês De como aumentar FPS Part 3 Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o likezão aí Se inscreva no canal Caso você for novo, tá? E eu vou ficando por aqui Valeu, falou e fui!